Música Terminaram ontem os exames finais da 2ª classe do Sistema Nacional de Ensino. Os alunos da Escola Especial nº 1 realizaram as suas provas na Escola Especial nº 2, juntamente com os outros alunos deficientes. Os pais encarregados de educação esperam até o dia 28 corrente para saber se seus filhos vão ou não à 2ª chamada, inicialmente agendada para dezembro. Neste momento, decorrem os exames finais para os alunos da 5ª classe que terminam nesta sexta-feira, 18 de novembro, para uma semana depois iniciar os exames da 7ª. Para você que ainda não entrou na sala de exame, é melhor acelerar o processo de preparação. Música